Mano, fala aí rapaziada, acabei de chegar em casa Eu fui lá gravar um videozão, procuro de um túnel pra vocês E infelizmente mano, um maluco lá saiu do meio do mato do nada E levou minha mochila mano, na hora eu fiquei meio sem reação Ficou tudo gravado tio, maluco do nada Do nada chegou por trás de mim, botou a arma na minha cabeça e levou a mochila tio E o vídeo ficou meio escuro porque tava de noite eu me esqueci de levar a lanterna Mas eu vou postar o vídeo mesmo assim Mas eu vou cortar umas partes, botar umas partes curtinhas que apareceu Ficou mais claro o vídeo, senão você não vai entender só o escuro, tá ligado? Mas bota isso que eu vou botar na cabeça Amanhã, assim que clarear o dia, ó Aqui ó Eu vou de trás desse vagabundo tio, eu vou de trás aqui ó Eu não perdi pro espelho, eu vou catar e o dedo se mato Não meu, eu vou dar tanto E é o vídeo hein mano, dá o like e se inscreve no canal Que amanhã eu vou de trás desse maluco e vou filmar tudo Fica com o vídeo hein Aqui é o túnel mano, ó Achei o desgraçado túnel Não sei se vai aparecer a câmera, tá meio de noite Eu acho que eu vou entrar nele ali pra ver Que brisa tio Que viagem mano O bagulhão se vai até lá atrás, ó Que viagem Passar água aqui tudo Ó a faixa lá em cima, lá ó Passando o caminhão Que viagem Vem Que viagem Será que tem como subir por aqui, por lá pra cima tio Vou tentar ir lá no final do túnel né Que brisa tio Ei meu irmão, perdeu, perdeu, perdeu Passa a mochila caralho Passa a mochila porra Mano que brisa tio Acabei de ser assaltado aqui mano, levar minha mochila Puta merda tio Igual fodeu Não, eu vou atrás desse maluco Vou atrás Bala eu vou minha mochila, tava na minha câmera Tudo dentro tio Não, eu vou atrás desse louco Mano, eu vou ter que chamar polícia mano Tá louco, pô, tem nada nessa merda mano Bala eu vou te dar o eco Transcrição e Legendas Pedro Negri